Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O AB Pará discute a chacina na região metropolitana de Belém. Cresce o percentual de idosos com chance de ser vítima de fraudes. Além de minério de ferro, Pará exporta frutas, sucos, extratos e peixes ornamentais para a China. Os cuidados com animais silvestres no período de chuvas. MEC divulga nova data para programas estudantis. O show do cantor Tony Allison em Belém. E o bate-papo musical em ritmo de rock com o Henri Burnet. Hoje é sexta-feira, 27 de junho. O Nazaré Notícias já está no ar. E começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência. Subiu para 28 o número de mortos na chacina ocorrida na região metropolitana de Belém no último final de semana. Para falar sobre o acompanhamento desses casos, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará, realizou uma audiência pública na tarde desta quinta-feira em Belém. A audiência reuniu representantes da Secretaria de Segurança Pública, parlamentares, autoridades e movimentos sociais. A proposta era escutar as manifestações da sociedade civil, as de familiares de vítimas de violência e os órgãos do Estado para articular soluções para o problema de insegurança no Estado. Tudo o que foi debatido será colocado em relatório, constando as principais propostas e reivindicações a serem encaminhadas ao governo do Estado. E falando em violência, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará divulgou que somente nos primeiros 26 dias de 2017, foram registradas cinco ocorrências entre fugas, tentativas de fugas e motins em presídios na região metropolitana de Belém, além de outras duas envolvendo a Central de Triagem da Cremação e o Centro de Detenção Provisória de Icuaraci. Ontem, mais dois casos aconteceram, um deles no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba. Em todo o ano de 2016, foram registrados, segundo o sindicato, 37 casos de fugas, tentativas de fuga, tentativas de resgate, motins e rebeliões. Um estudo divulgado pela Serasa revelou que o percentual de idosos com chance de ser vítima de fraudes no país cresceu. O sexo masculino representa a maioria de vítimas em potencial e o principal golpe cometido é o roubo de identidade para afirmar negócios ou obter crédito. A pesquisa usou como base um grupo de pessoas com alta propensão a ser vítima de fraude, conforme o banco de dados da instituição. Os dados mostram que o público entre 25 e 59 anos é o principal alvo, à frente inclusive dos idosos, porém foi entre as pessoas acima de 60 anos que a prática desse tipo de crime mais cresceu. Em terceiro lugar, como vítima de fraudadores, está o grupo que reúne jovens de até 24 anos. Ainda de acordo com o estudo, dentro do elevado grau de risco, estão homens com idade entre 25 e 59 anos e que possuem renda entre R$ 850,00 e R$ 1.000,75. Residentes na região sudeste do país são os principais alvos dos fraudadores, porque pessoas dentro dessa faixa etária estão economicamente mais ativas. O órgão orienta que é importante nunca perder de vista documentos, cartão de crédito e folhas de cheque e recomenda que ao sair na rua a pessoa leve apenas documentos necessários. Outro cuidado importante é não repassar informações sobre documentos e dados pessoais por telefone, mesmo que o atendente tenha alguns dados reais da pessoa. O Ministério Público do Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado ajuizaram uma ação civil pública contra o fechamento da agência do Banco do Brasil em Mosqueiro. A ação quer que seja mantido o pleno funcionamento da agência, sem que o banco reduza a um mero posto de atendimento. O Banco do Brasil anunciou o fechamento da única agência do Distrito de Mosqueiro dentro da sua política de reestruturação. Atualmente só existem na cidade duas agências bancárias, além de um posto de serviço da Caixa Econômica para atender a uma população estimada em 60 mil pessoas. E agora vamos falar de tráfego por conta das obras da macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova. Um novo trecho da Avenida Bernardo Saião foi interditado para obras. O trecho interditado para o tráfego de veículos e pedestres fica entre a passagem Rui Barbosa e a Travessa 20 de Fevereiro no bairro do Guamá. Com o bloqueio, as linhas de ônibus continuam seguindo pelo itinerário já realizado. E como já vem ocorrendo há alguns anos, o motorista que estiver na Avenida José Bonifácio e quiser chegar à Avenida Perimetral, deve desviar pela Rua Barão de Garapé-Miri e pegar a Augusto Correia. Segundo a Prefeitura de Belém, a interdição é necessária para realizar mais uma etapa da obra na Bacia da Estrada Nova e deve durar cerca de 30 dias. E o trecho da Avenida Governador Zemolcher, entre as travessas Benjamin Constant e Dr. Moraes, está interditado nesta sexta-feira em Belém. O bloqueio ocorre para a realização de obras emergenciais de recuperação da rede de drenagem. De acordo com a Secretaria Municipal de Saneamento, ainda não é possível definir o tempo necessário para a conclusão dos reparos na via. Inicialmente, apenas uma faixa da via foi bloqueada. E o valor da tarifa de ônibus do transporte coletivo de Manaus será reajustado de R$ 3,00 para R$ 3,30. O novo preço foi anunciado pela Prefeitura de Manaus uma semana depois da greve que paralisou 100% da frota na capital. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, o novo valor começa a valer a partir de amanhã. A mudança foi calculada durante toda a semana em reunião com os empresários e trabalhadores do setor. A base da nova tarifa é de 10%, que é o mesmo percentual do reajuste dos salários dos rodoviários. Em contrapartida, as empresas do transporte público se comprometeram em aumentar e melhorar a frota de veículos. E a Prefeitura de Manaus se comprometeu também em intensificar a fiscalização do transporte irregular. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. E falando no reajuste da tarifa de ônibus, entidades ligadas a movimentos sociais e vereadores entraram com uma ação popular na primeira vara da Fazenda Pública do Acre para tentar barrar a votação sobre o aumento das passagens de ônibus em Rio Branco. A votação do Conselho de Transporte estava marcada para quarta-feira e foi adiada para hoje. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Estado do Acre apresentou uma planilha de custos para a Prefeitura da capital que prevê que a passagem passe de R$ 3 para R$ 4. Os usuários dos transportes coletivos têm mostrado resistência neste reajuste. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, a previsão é de tempo fechado com possibilidade de chuva durante a tarde. A temperatura mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 31. Em Capanema, nordeste paraense, o tempo deve ficar encoberto com pancadas de chuva durante o fim da tarde. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar aos 33. Já em Barra do Corda, no estado do Maranhão, a previsão é de tempo nublado ao longo de todo o dia. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 32. E falando em clima, uma família foi removida e desnotificadas pela Defesa Civil de Cruzeiro do Sul por estarem vivendo em áreas de risco no Acre. Desde a forte chuva registrada na última terça-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrências de muros que acabaram caindo em barrancos nos bairros do Telégrafo, Centro, Coab e Lagoa. Dez casas ficaram comprometidas e dez foram notificadas por estarem em áreas de risco. Após um deslizamento de terra, uma família foi retirada da área e encaminhada para o aluguel social. E agora vamos falar de comércio internacional. Taiwan se tornou o décimo maior parceiro comercial do Pará em 2016. Para estreitar os laços comerciais este ano e apresentar as reais oportunidades de negócios existentes entre o Pará e Taiwan, a Federação das Indústrias do Estado promoveu um encontro nesta quinta-feira aqui em Belém. O seminário apresentou oportunidades reais de negócios e parcerias entre o Estado do Pará e Taiwan, a República da China. Para a Federação das Indústrias do Pará, o evento é uma forma de incentivar os empreendedores locais e estreitar laços comerciais entre produtores e empresários. Taiwan é hoje o décimo maior parceiro comercial do Pará. Para lá são exportados extratos vegetais, peixes, frutas e minérios de ferro e cobre. Já entre os itens importados estão materiais plásticos, telas, ferros, aços, acessórios para tecnologia e ferramentas manuais. De acordo com a Fiepa, o comércio exterior entre os dois locais gerou um saldo de mais de 200 milhões para a balança comercial paraense. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. Basta enviar uma sugestão para as nossas entrevistas ou para as nossas reportagens através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados com animais silvestres no período de chuvas. MEC divulga nova data para programas estudantis, o show do cantor Tony Alisson em Belém e o bate-papo musical em ritmo de rock com Henri Burnet. E voltamos falando do período chuvoso. Na área urbana, a forte chuva faz com que muitos animais busquem abrigo nas residências. Aves, mamíferos e répteis são comuns em ruas e nas casas. Mas não se assuste se algum deles aparecer. Basta seguir a orientação do Batalhão de Polícia Ambiental. Esse é o Boris. Passou a vida toda sendo criado com amor e carinho. Dócio, em oito anos ele nunca mordeu ninguém. Mas ainda assim é um animal silvestre como os 348 que no ano passado apareceram em residências aqui em Belém. Acredite, nesse período chuvoso as cobras são as principais ocorrências do Batalhão de Polícia Ambiental. Mas por que isso? É bem comum o aparecimento de serpentes nesse período chuvoso, principalmente pela facilidade de alimento. É o período que aparecem os sapos e é uma presa que faz parte da alimentação desses animais. Esse período de chuva também, final do ano, início do ano, é o período que está nascendo os filhotes. Então também é mais um fator para que aumente esse número de ocorrências. Outra questão que a gente tem que frisar e dentre as questões é a mais importante, é a degradação ambiental. Então eram áreas de Belém que antes eram áreas com vegetação nativa. Está havendo desmatamento para a construção de residência, para a construção de prédios. Esses animais não têm para onde ir. Então eles acabam chegando nas residências por causa desse motivo. Além das serpentes, outros animais silvestres podem aparecer nas casas à procura de abrigo e alimento. Bem, a gente está no coração da Amazônia, como eu costumo falar. Então é comum resgate de jacaré no meio de Belém. A gente já teve um resgate que foi feito na Augusto Montenegro, ali naquelas galerias do BRT de um jacaré. Coruja é outro resgate muito comum. Bicho preguiça, a gente tem recebido bastante bicho preguiça, principalmente filhote. Hoje o batalhão de polícia ambiental está com bóris. Essas boias de 8 anos e 1,5m de comprimento. Também duas corujas que estão em reabilitação, um macaco pequeno e uma ave da Indonésia que provavelmente fugiu do seu dono. Todos esses animais são silvestres e merecem uma atenção diferenciada. Portanto, se um deles aparecer na sua casa, é importante chamar o batalhão. O ideal é que não se tente fazer o manejo desse animal, não tente tocar, não tente capturar. Se puder trancar lá o local que ele esteja até a chegada da viatura para fazer o resgate adequado, aí você tenta isolar o animal. O ideal é ligar para o 190, aí vai uma viatura nossa aqui do batalhão ambiental, com uma guarnição capacitada para fazer esse resgate. Muitas vezes os animais resgatados pelo BPA estão machucados pela falta de conhecimento ou medo das pessoas. E isso torna difícil o processo de soltura e reabilitação. A gente faz uma avaliação prévia, né? Se foi um animal que foi recém tirado da natureza, que não tem nenhum dano físico, nenhum tipo de trauma, a gente imediatamente procede à soltura desse animal. Quanto menos tempo ele ficar em cativeiro, menos estresse ele vai sofrer e mais fácil de realizar a soltura. Quando são animais que já estão há um tempo no cativeiro, algum tempo sendo criado, ou estão com algum tipo de trauma, algum tipo de enfermidade que eu não tenho como soltar, a gente, na mesma hora, informa a SEMAS, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para que ela possa proceder o encaminhamento desse animal para algum criador autorizado. E no Amapá também aumentou os registros de aparecimento de animais silvestres em casas e quintais. O Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar alerta os moradores de áreas de invasão próximas a matas e de áreas de ressaca para os cuidados com os bichos. Em 2016, mais de 400 animais foram retirados de imóveis e residências no Estado. Ofídeos e aves, como cobras e corujas, estão entre os animais com maior incidência de aparição. Um balanço divulgado pelo Diese mostra que a alimentação dos paraenses continua entre as mais caras do país. E um dos produtos que mais contribuem para esta alta está o pão francês, que no ano passado sofreu um reajuste acumulado de quase 14%. O tradicional pão nosso de cada dia está pesando cada vez mais no bolso do consumidor. Segundo as pesquisas realizadas em padarias, mercearias e supermercados da Grande Belém, em janeiro de 2016, o preço do quilo do pão francês, também chamado de careca, estava custando em média R$ 9,67. O produto fechou o ano sendo comercializado em média a R$ 10,95. Já em janeiro deste ano, o pão francês está custando entre R$ 10 e R$ 12 o quilo, dependendo do local. Ainda segundo a Diese, uma série de fatores contribuiu para o aumento, principalmente a alta no preço do trigo, que é importado, na maioria das vezes, da Argentina. Com ao menos 87 casos confirmados, o surto de febre amarela do início de 2017 é o maior desde 1980, quando o Ministério da Saúde passou a disponibilizar dados da série histórica. Foram confirmados no início da noite desta quinta-feira, pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais, 84 casos da doença no Estado. São 15 novas confirmações. O Estado também atingiu 40 mortes. Somados aos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, são 72 casos confirmados no país, com 40 mortes. O número supera pela primeira vez os 85 episódios registrados no Brasil em 2000, até então o mais alto da série histórica. E o Ministério da Educação divulgou esta semana algumas mudanças no calendário dos programas voltados para o ensino superior, como o FIES e o ProUni. Segundo o órgão, as mudanças foram necessárias devido a problemas técnicos. As datas foram alteradas em um dia. Isso porque a área técnica do MEC quer prevenir problemas de segurança no site. Dessa forma, tanto as inscrições para o Programa Universidade para Todos, o ProUni, quanto para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, mudaram. Para se inscrever no ProUni, por exemplo, o estudante deve acessar o site prouniportal.mec.gov.br, do dia 31 de janeiro ao dia 3 de fevereiro. Já as inscrições para o FIES começam no dia 7 de fevereiro e seguem até o dia 10 no site cisfiesportal.mec.gov.br. A primeira chamada do ProUni está prevista para o dia 6 de fevereiro e o resultado dos estudantes que irão receber bolsa estudantil ainda não tem data fechada. E ontem, o MEC também anunciou que as inscrições no SISU foram prorrogadas até domingo, dia 29. A medida foi tomada após inúmeros relatos de estudantes que ainda não conseguiram acessar o sistema para se inscrever. Antes, a previsão era de que as inscrições terminassem nesta sexta-feira. E ainda falando em educação, a Seduc definiu as datas de início do ano letivo 2017 nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Pará. As aulas foram programadas para começar nas datas limite de 16 de janeiro, 13 de fevereiro e 31 de março. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, o calendário escolar foi montado para garantir a carga horária mínima anual, que é de 800 horas para 200 dias leitivos. Também foi considerado para montar a programação escolar, as atividades pedagógicas, as peculiaridades da região e a greve de 2015 dos professores, que paralisou o calendário escolar por mais de 70 dias. Para mais informações sobre o calendário de cada unidade, a comunidade deve conferir no site da Seduc. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Ontem, Belém recebeu a turnê Sustenta o Fogo do cantor Tony Allison. O show reuniu fiéis de todas as idades na Assembleia Paraense, em um momento de louvor e evangelização. A noite começou de forma regional, exaltando ritmos locais na apresentação da banda Amoristey, da Paróquia Santíssima Trindade. Em seguida, uma visita especial. O diácono Miguel Pinto, presidente da Caritas Belém, levou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao palco e abençoou os presentes. Vamos aplaudir a nossa mãe! Fico muito feliz de estar aqui porque o povo é aberto a isso. O povo tem um amor profundo por Nossa Senhora, tem um coração aberto a ela. Isso é maravilhoso. E ver o povo cantando também para a Maria é muito bonito. Então, com certeza, aqui a gente fica mais aflorado na nossa espiritualidade mariana. É a primeira vez que Belém recebe a turnê Sustenta o Fogo, do cantor Tony Allison. Um evento realizado pela Caritas Belém e de caráter filantrópico. Este evento não tem apenas a finalidade de arrecadar alimentos e dinheiro, mas acima de tudo a evangelização. Os alimentos arrecadados pelo bom coração da doação das pessoas serão divididos entre a missão Belém, a Fraternidade e o Caminho, a Fazenda da Esperança, a Associação Paralense dos Jornais Cônjus e Transplantados e também o atendimento da carta para as famílias carentes, onde quer que estejam, nas paróquias, nos 19 e 8, onde estiverem. Nós estaremos para dividir, para ajudar as pessoas. Na plateia, gente de toda a idade louvava e se alegrava com as canções que propagam o Evangelho de Cristo. O show está sendo maravilhoso, né? Muitos dos jovens do nosso grupo vieram, então a gente está só na união. A gente está agradecendo muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? E ele nesse show de cura e libertação, né? As músicas dele são tocantes. E quando a gente fala, né? Quem canta reza duas vezes, né? Então quando a gente começa a cantar as músicas dele, a gente sente a Assunção, a gente sente que está sendo abençoado por Deus. E muitos foram os momentos de pregação e adoração. O show é uma administração de cura e libertação, levando mensagens de amor e testemunhos de fé ao público. Minha missão é evangelizar, levar a palavra de Deus. E nos lugares em que o povo é aberto, como aqui no Pará e em Belém, é muito mais fácil, né? E mais gratificante também. Porque quando as pessoas são abertas, elas experimentam mais Deus. E aí vem mais testemunhos e pessoas contam histórias de que foram transformadas, curadas. E eu fico muito feliz. Levando suas mãos mais alto do que você poder e chame a sua voz. Tudo que ele diz sobre mim, vai me morrer. Em nome de Jesus Para começar o final de semana, o Sesc promove um festival de contrabaixo e filmes de animação, documentário e infantil nas unidades de Belém, Santarém e Castanhal. Toda a programação tem entrada franca. E como hoje é sexta-feira, vamos acompanhar mais dicas para este final de semana na nossa Agenda Cultural. Neste sábado, o Sesc Boulevard abre as portas para a sétima edição do Festival de Contrabaixo. Nele, artistas locais e nacionais se reúnem em busca de novos talentos da música instrumental. A programação começa às sete horas da noite e a entrada é franca. E também no sábado, a partir das quatro horas da tarde, o público pode conferir uma exibição especial do filme O Menino e o Mundo, no Sesc Boulevard. A animação brasileira conta a história de um garoto que descobre as mazelas do mundo. A entrada é gratuita. Já no domingo, uma boa opção para um programa em família é assistir aos espetáculos O Aniversário do Palhaço e o Pequeno Príncipe, que serão encenados pelo artista Fernando Rassi no terminal fluvial da Estação das Docas. A programação começa às cinco da tarde e a entrada é franca. O nosso bate-papo musical está em ritmo de rock com o cantor e compositor Henri Burnet, um paraense que mesmo longe da terra, há 20 anos, leva a Belém nas canções. Nós estamos aqui no palco do Sesc Boulevard Castilhos, aqui em Belém, onde acontecerá o lançamento do quinto disco do cantor e compositor Henri Burnet, que está aqui ao meu lado. Henri, é Belém incidental o nome do seu disco, né? Por que isso? Por que esse nome? Olha, o disco foi pensado há bastante tempo, há uns quatro anos atrás, né? E ele já tinha a intenção de ter, de estabelecer um diálogo com a cidade, né? Um diálogo crítico, um diálogo, enfim, menos passivo de euforia, um diálogo que pudesse tentar, de alguma maneira, através da música, refletir um pouco sobre a nossa cidade e as mazelas pelas quais ela está passando agora, né? Então, ele foi pensado assim, e ao mesmo tempo, esse incidental, que é um conceito que vem da música incidental também, né? Tem muito a ver com isso que fica à margem, com essa música que fica à margem, que fica subsumida a uma certa oficialidade da música mais representativa, mais oficialesca e tudo. Passagem, palavra uca, palavra entre Uca, boca que sufoca, sopro do tempo Belém que aos sobejos entretém A madrugada que está sempre de passagem Depois de ter feito a viagem A roda do teu quarto cheio de urubus Você tem uma formação em filosofia, essa tua formação ajudou nessa composição, ajudou nesse diálogo? Bom, toda a formação amplia os horizontes, é claro, né? Só que o meu trabalho com música, com canções, assim, ele é muito anterior à minha relação com a universidade, com a filosofia e tudo. É claro que isso foi agregando valores, assim, e agregando questões, né? Que vêm da filosofia, da música, da estética ao meu trabalho. Mas eu não consigo, assim, friamente falando, pensar que há uma transposição de algum conteúdo, assim, de natureza filosófica para dentro das canções. A roda do teu quarto cheio de urubus Na quarta semana te abandonei Mas até aqui em SBB Me rodam os Tupinambá Onde quer que eu vá A taba também vai E nesse seu disco, você optou por uma pegada a mais do rock, e falando em parceiros também, né? No palco do Sesc. Você também vai ter esses parceiros que chamam a atenção pro rock paraense. Pois é, essa história é interessante, porque o disco, ele começou, como eu disse, a ser pensado há quatro anos atrás, quando o Fábio Cavalcante começou a produzir as faixas e tudo. E não foi muito, também, consciente, nem determinado, da minha parte, instaurar essa sonoridade mais próxima do rock tradicional. Só que o rock nunca esteve ausente dos meus trabalhos anteriores, né? O Não para Maguar, que completa dez anos agora, já tem uns dois temas, assim, que a gente poderia caracterizar como rock. Claro que é um rock, a meu modo também, né? Eu não pertenço, digamos assim, não tenho com propriedade a cena roqueira paraense. Mas eu sempre admirei muito e sempre achei que foi um dos movimentos mais autônomos da música urbana de Belém, né? Foi em vão que a história se passou por baixo do ciclo das estações Por que não dizer que tudo o que se quer é repetir o feito do que se deixou Tem razão aquele que vê no passado o feito já desfeita Então convida também o pessoal hoje ao lançamento do disco Belém Incidental Eu queria que você convidasse o público de casa também para prestigiar esse momento Então a gente vai fazer o show na íntegra Vamos apresentar o Belém Incidental na íntegra e algumas canções de discos anteriores No palco do Sesc Boulevard, hoje, 19 horas, com entrada franca E com a banda que gravou, o trio base que gravou o disco Então a gente vai reproduzir quase integralmente a sonoridade que vocês já podem ouvir nas plataformas digitais, etc Se eu falo, você diz, cala E cruza as pernas no meio da sala Se eu saio, você diz, fica Enfia a faca no centro da língua Se eu disfarço, você disfarça E mascara o riso no raso da farsa Se eu desminto, você discursa E recusa o centro do reino que sinto Muito bem, e se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo Também das reportagens exibidas hoje no Nazaré Notícias Quer rever? Pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br Ou então a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui Tenham todos um excelente final de semana E até segunda-feira Música Música Se eu desminto, você discursa E recusa o centro do reino que sinto Se eu disfarço, você disfarça E mascara o riso no raso da farsa Se eu desminto, você discursa